Música É isso aí gente, vamos para mais um Fala Terráqueos E vamos continuar a falar das novelas da TV Tupi de 1978 E hoje vamos falar de um remake, exatamente O Direito de Nascer Será que não tem perigo, ele não está só, minha Virgem Santíssima Música 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 Cadê a dona Maria Dolores? O carro já está aí Vai, vai, vai Dona Maria Dolores, o carro já está aí Se apresse Lembra que eu falei dessa novela lá no ano de 64 Eles fizeram a primeira versão, que foi um estouro, um sucesso Acabou até lá no estádio de futebol, um sucesso tremendo em todo o local E aí em 78, eles resolveram fazer um remake dessa história Para tentar que realmente ela fosse novamente um grande sucesso Vamos lá Adeptação do original de Félix Canhete Feita por Teixeira Filho e Carmen Lídia Com direção de Antonino Seabra, Álvaro Fugolim e Antônio Abujanga Nova versão atualizada da legendária e controvertida trama apresentada pela TV Tupi em 1964 A estrutura e o conteúdo eram os mesmos Maria Helena, Eva Vilma, é seduzida por Alfredo Martins, Percy Aires E torna-se mãe solteira Perseguida pelo pai, o despótico Dom Rafael Aldo César Ela é separada do filho e obrigada a ir para um convento A negra mãe Dolores, Cléia Simões Cria o menino longe da presença do avô Batizando-lhe com o nome de Alberto Limonta Carlos Augusto Strasser Já adulto, Albertinho se torna médico E se reaproxima involuntariamente da família de sangue Ao salvar o avô da morte É, velha história que todo mundo conhece Enquanto isso, Albertinho se une por amor a Isabel Cristina Bete Goulart, sua prima Filha de Dorinha, Lolita Rodrigues E Ricardo, Henrique Martins Algumas histórias paralelas, inexistentes na versão original Foram introduzidas E as cenas anteriores à fase adulta de Albertinho Foram revividas em flashback Prudentemente, os autores transferiram a história de Cuba para o México Preservando a época da ação O melodrama foi suavizado Estimulou-se a rebeldia de algumas personagens submissas Encurtou-se o discurso radiofônico de Dom Rafael E a mamãe Dolores, dessa vez, pôde chorar menos Por incrível que pareça Os problemas discutidos na sociedade cubana mexicana Do início do século passado Ou seja, lá no início do século passado Quer dizer, do século XIX Que a novela foi do século XX Continuavam tão vivos e presentes no Brasil de 1978 Especialmente os relativos à segregação racial A diferença entre as classes sociais E a problemática da mãe solteira Não mudou nada até hoje Embora duramente criticada Uns por considerá-la um dramalhão fora de moda Outros mais conservadores por discordarem do abrandamento do tom fuletinesco A novela manteve uma média regular de audiência Em torno de 22% no Ibope Compunham o restante do elenco Adriano Reis, Jorge Luiz Lia de Aguiar, Conceição Elisabeth Gasper, Comundência da Vitória Edgar Franco, Osvaldo Minha Merler, Graziella Denise Delvecchio, Rosário Jussara Freira, Manon Evanise Sena, Frederica Rodolfo Maia, Bispo Geni Prado, Irmã Socorro Roberto Maia, Dr. Pedro Garcia Vilma de Aguiar, Rosa Dante Rui, Pablo Clênia Teixeira, Noviça Carne Linda Gay, Rufina Xandó Batista, Miguel Walter Prado, Ernesto Alzira Andrade, Eva Antônio Leite, Padre J. França, Anselmo Henricão, Júlio Marcos Rosenbaum, Grego Rosa Maria Seabra, Anitta Chica Lopestina Gésio Amadeu, Ângelo Rogaciano de Freitas, Pedro Letra Yolanda Braga, Conchita Márcia Rita Ruri, Noviça Sadi Cabral, Juiz Miguel Ramos, Chancho Silvia Helena, Dulce Felipe Donovan, Paco Clarice Carvalho, Marisol Marcos Vinicius, Juan Ana Carolina, Débora Seabra Noviça Esperança Janice Barreto, Dalita Suji Camacho, Maria Helena Jovem Carlos Laranjeira, Albufredo Jovem Beto Segulo, Jorge Luiz Jovem Graça Maria Silvio Francisco, Rodinei de Moraes E Holanda Cardoso, Aldo Julián e Haroldo Foi exibida de 31 de julho a maio de 1979 a 7 e meia Curiosidades Contra três cenários da versão original A nova, O Direito de Nascer Apresentava nada menos que 61 cenários Uau! Desde o início, quando se decidiu pela reedição do sucesso do Direito de Nascer Diversos problemas surgiram A começar pelos direitos naturais da novela Que também eram disputados pela TV Globo Depois, a dificuldade de se encontrar uma atriz gorda e negra Para viver mamãe Dolores Já que as poucas atrizes com essas características Estavam na TV Globo Após várias especulações Chegaram ao nome da atriz Cleia Simões Solucionados os primeiros impasses O outro problema surgiu Quem iria substituir o ator Zanoni Ferrite Que faleceu tragicamente no acidente automobilístico Deixando cinco capítulos gravados Adriano Reis terminou por substituí-lo Mais tarde, Débora Duarte Que já tinha gravado dez capítulos Se desentendeu com a produção E solicitou o seu afastamento Às pressas, Beth Goulart assumiu o papel de Débora Antes de Eva Vilma Irene Ravache foi convidada para representar A freira Maria Helena Explicou à revista Veja De dois de oito de setenta e oito O motivo da recusa ao papel Trata-se de uma novela que não entra na minha cabeça Não tem nada a ver com tudo aquilo que já fiz em televisão É pior do que tudo E Débora Seabra Utilizando o personodônio de Ana Carolina Estreava nas novelas da TV Tupi É, pela audiência Não foi assim tão fracasso Mas houve vários problemas nesse remake É isso aí, gente Fique conosco Deixe seu like Se inscreva no canal E voltaremos a qualquer momento Com mais do que? Fala, Terráqueos!